É, eu quero ler. É, o Zoró que tá aqui, o Zoró. É, os palhaços... E aí, o Cipó e o Zoró. Estamos aqui no leio, acaba desenrolado. Esse aqui é desenrolado, viu? O Zoró é o maior assessor da internet. É o Zoró e o Cipó. É, vamos pro terminal da Messejana. Não, não, não. Nós estamos no terminal, vamos pegar aqui um ônibus descendo ali pro terminal de Siqueira. É, tudo começou naquelas festas. Chamei o leito a dançar. Era uma caatinga de caçar, com uma caatinga de sobrar, com uma caatinga de gambá. Olha a fã, 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 fã. Olha a fã, a fã. E aí, bate aí, menino. Eita, menina, aí. Como é teu nome? É a Luísa. É a Maria Luísa, tá estudando? Valeu, Luísa. Tá estudando? Tá não. Tá estudando? Tá não, tá dentro do terminal. Tá mentindo, mulher. Tchau. Zoró, Zoró, Zoró. Ei, ei, ei.